E aí pessoal beleza? Para encerrar aqui nossa gameplay de Cuphead falta a gente fazer a bateria alternativa da Dogonigod Dogfight. Para a gente liberar essa fase alternativa a gente vai precisar lá numa fase onde tem aqueles quatro cachorrinhos que ficam sobrevoindo a gente, eles ficam soltando uma fumaça branca. Quando eles estão perto de morrer a fumacinha fica cinza. A gente vai ter que deixar os quatro da fumacinha cinza para poder habilitar a fase alternativa. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.